Noziana a nicóis descruzados e a nicóis cruzados. Noziana é este grão que está no cruzamento dos fios do retículo. Então, um grão de cor cinza, sem pleocruismo, ele não muda de cor ao giro da platina, o relevo é muito baixo, clivagem não é visível, nem restringindo a luminosidade, fechando o diafragma. E o hábito é este hábito de seções de seis lados, já que a noziana forma prismas elongados pseudo-hexagonais. Aqui embaixo temos um outro grão de noziana que também tenta ser hexagonal. Há nicóis cruzados, a noziana é isótropa. Então, neste caso, nós podemos ver em algumas situações nozianas com zonação a nicóis descruzados e com maclas simples. Mas a nicóis cruzados, então, não temos muitas observações a fazer. O que é muito característico da noziana é esta distribuição irregular destas inclusões muito pequenas pretas, que são inclusões de exolução, que podem estar concentradas na borda do grão. Neste grão aqui podemos ver que a borda é mais escura que o núcleo, aqui é o contrário. Então, essas hexoluções são típicas para a noziana. A auinita, entretanto, pode apresentar o mesmo padrão de forma, de características a nicóis descruzados e a nicóis cruzados e de hexoluções, de inclusões escuras. O que pode fazer com que os dois minerais sejam de difícil identificação. Esse grão de noziana aqui tem as bordas pretas, que é bem característico, mas a auinita pode apresentar uma situação muito semelhante. Aqui também temos ele completamente isótropo. Esses dois grãos aqui estão com uma distribuição muito irregular dessas inclusões de sulfeto de ferro. Mas, então, temos que ter a noção de que noziana e auinita ocorrem aproximadamente no mesmo tipo de rocha e tem características muito semelhantes, podendo ser bem difícil diferenciar uma da outra. O terceiro membro do grupo da sodalita, que é a sodalita, ocorre em rochas plutônicas e, portanto, é relativamente difícil de confundir com estes dois minerais, noziana e auinita, que ocorrem em rochas vulcânicas. Então, a auinita e a noziana, noziana é o nosso caso aqui, apresentam-se em condições ideais com estas seções pseudo-hexagonais, isótropas a nicóis cruzados.